Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Falta mais ou menos uma semana para começarmos a segunda edição do programa da Surf Social Wave, chamado Surf para Empregabilidade em Cascais. Estamos aqui no centro de Cascais, no edifício do IES, que é onde vai decorrer a maior parte da nossa formação. E estamos muito entusiasmados com esta segunda edição do projeto, acreditamos que vamos conseguir fazer a diferença na vida destas pessoas e queremos também agradecer a todos os nossos amigos, a todos os nossos parceiros, à Câmara Municipal de Cascais principalmente, por nos possibilitarem realizar a nossa missão e fazer mais. Obrigado e boas ondas!